E ver uma entrega em tão pouco tempo, parceiros tão verdadeiros e eu só peço pra vocês e eu vou pedir de todo o coração que realmente vocês abracem com toda a força, porque podem ter certeza que vocês são privilegiados. O colégio é privilegiado, os alunos são privilegiados, no sentido de ter um projeto piloto. Então, se vocês abraçarem, eu tô vendo o rosto de vocês, se vocês abraçaram já, não tem como não dar certo com isso. Não tem como. Entendo assim que duas escolas no Estado e sermos nós, uma delas, é um privilégio enorme. Acreditem nisso. A gente, de fato, vê nesse projeto, assim, mais do que a parte financeira, que logicamente é importante, enfim, mas muito mais do que isso, é uma ajuda imensa pra nós. Tem sido uma guerra diária trabalhar com os alunos, a disciplina, manter a ordem, o respeito. E, de fato, é uma coisa que nos toma muito tempo, toma muito tempo do professor, que não consegue se dedicar à aula tanto quanto ele poderia, porque tem que estar se dedicando a questões disciplinares. O modelo nacional, eu confesso que vocês são, é uma forma de ganhar na loteria, porque são milhares e milhares e milhares e milhares de escolas, e simplesmente duas escolas do Rio Grande do Sul foram selecionadas. Eu me criei justamente neste modelo, e neste modelo a gente aprendia. Aprendia por quê? Porque tu tinha toda uma disciplina que tu tinha que seguir, e disciplina nunca é demais. Tchau, para a gente no ster como quem fosse. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.